Música Vamos estudar então a nomenclatura das bases. Você vai perceber que é muito fácil dar nome a uma base. Para isso nós vamos dividir as bases em dois grupos. O primeiro grupo, as bases que tem cátions com nox fixos. E depois no segundo grupo, as bases que tem cátions com nox variável. Então vamos lá, primeira parte, bases com cátions de nox fixos. Alexandre, quais são os cátions que tem nox fixos? É muito fácil você memorizar. Os cátions da família 1A, Lina que roubou o Césio na França, família 1A, o nox é mais um. Família 2A, Bela, Margarida, casou com o Sr. Barão. Veja que eu não coloquei o berílio, porque o berílio não forma hidróxidos. Ele tende a formar compostos covalentes e não compostos iônicos. Então Bela, Margarida, casou com o Sr. Barão. Família 2A e mais dois. Então olha como é fácil memorizar. Família 1A, nox mais um. Família 2A, nox mais dois. Além desses elementos, o alumínio bismuto é nox mais três, a prata nox mais um, o zinco nox mais dois e amônio. Então, família 1A, família 2A, alumínio bismuto, prata, zinco e amônio. O cátion amônio que o nox, a carga do íon todo é mais um. Para essas bases que tem cátions com nox fixo, o nome é muito simples. Você vai dizer hidróxido de, porque as bases são também chamadas de hidróxido, hidróxido de, e vai dizer o nome do cátion. E não precisa colocar o nox, porque o nox desses elementos, desses cátions, é fixo. Então vamos dar o nome dessas bases, hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Não precisa colocar o nox, porque nós sabemos que o nox do sódio é mais um. Aqui, hidróxido de potássio. Também, você não tem que colocar o nox, porque você já sabe que o potássio, como é da família 1A, ele é mais um. Estou colocando a carga da hidroxila, que é menos um, então o potássio tem que ser mais um. Nós estamos na família 1A. Lítio, sódio, potássio, aqui também, hidróxido de lítio. Hidróxido de lítio. Agora, a família 2A, magnésio, hidróxido, hidroxila é menos um, só que são duas hidroxilas, dá menos dois. O magnésio é mais dois. Hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, ele está presente naquele medicamento, leite de magnésio, que você pode tomar quando está com, por exemplo, azia. O hidróxido de magnésio é o principal componente do leite de magnésio. É uma base fraca, como você vai ver. Aqui, nós temos o cálcio, também da família 2A. Hidróxido de cálcio. Nós temos aqui o alumínio, que é da família 3A, a família 13, que tem nox fixo, é mais três. Hidróxido de alumínio. E o zinco, que tem nox fixo, é mais dois. Hidróxido de zinco. E o último, o amônio, cátion amônio, que também tem carga mais um, carga fixa. Hidróxido de amônio. Veja que o hidróxido de amônio não tem metal. O cátion amônio é um cátion que não tem metal. Ele é formado pelo NH4+. Então, está aí a primeira parte das bases, que é dar nome a uma base cujo cátion tem nox fixo. Se vier o contrário, por exemplo, como é que você faz a estrutura do, sei lá, hidróxido de bário? Aí você faz assim, você coloca o bário com sua carga, que é 2+, a hidroxila com sua carga, que é menos um. Sempre coloca o cátion na frente e o ânion atrás e faz a inversão das cargas. Qual é a fórmula do hidróxido de bário? B-A-O-H-2. Porque aí, se você observar, a carga do bário é 2+, e a carga da hidroxila é menos um. Ok? Então, tanto a partir da estrutura para dar o nome, como a partir do nome chegar na estrutura, essas primeiras bases, que são as bases que têm cátions com nox fixo, facilmente você vai conseguir dar o nome dessas bases. Nós vamos estudar agora a segunda parte, o segundo grupo, que são as bases que têm cátions com nox variável. Vamos ver como a gente pode proceder para dar a nomenclatura dessas bases. Legenda Adriana Zanotto